Solta! Vai! Sabala, sabala! Vai! Canastra, canastra! Vai! Trabalhar, trabalhar! Tiro, tchan! Tiro, tchan! Tiro, tchan! Essa é nova! Toma um guata! Bebe que não chora no mama! Chupa o dedo, bebe, chupa o dedo! Chupa o dedo, bebe, chupa o dedo! Chupa o dedo, bebe, chupa o dedo! Chupa o dedo, bebe, chupa o dedo!